Olá pra você que acabou de chegar no meu belíssimo canal, tudo bem? Então, na resenha, resenha ou comparação? Acho que os dois, esse vídeo vai ser uma resenha e comparação entre o blush da Mariana Sade e o da Bruna Tavares. Esses dois bonitos aqui pra vocês, o blush da Bruna Tavares, que é um relançamento, eles lançaram agora com uma embalagem nova, e o blush da Mariana Sade, que esse sim é lançamento de verdade, que ela acabou de botar aí no mercado. Esse daqui é o Calm Blush, enquanto esse aqui é o da Bruna Tavares, o Hibisco, tá bom? Então, os dois têm propostas assim, as propostas na verdade não são parecidas, mas o preço é praticamente o mesmo, e são dois produtos nacionais de influenciadoras, então achei que fazia super sentido trazer essa resenha aqui no canal, porque eu, por exemplo, adoro ver comparativos, quando eu tô na dúvida do que comprar. Então eu vim ajudar você a decidir qual deles é melhor, tá bom? Então fica até o final do vídeo pra saber. Um beijão e vamos pro vídeo. Ó, primeiro de tudo, vamos pra embalagem. O blush me, ele vem nessa embalagem de papelão, com essa cor bem tradicional da Marisade. Ele tem um ímã, ó, esse ímã, que é bom, porque a embalagem fecha bem fácil. E ele tem esse... ele é um blush malhado, um blush manchado, de rosa e laranja, bem bonito. O segundo blush é esse aqui da Bruna Tavares, e a embalagem é assim, de plástico. O da Mari, o que eu achei legal, é que vem um espelho, e o da Bruna não vem. A embalagem da Mari é maior, o que dá a impressão de que ele vem mais produto e realmente vem. O da Marisade vem 6.5 gramas, e o da Bruna Tavares vem 5, 5 gramas. Os dois eu paguei R$44,00 no site da Maquiadoro, o da Bruna, e o da Mari eu paguei R$44,00 também no site da Oceane, tá bom? E agora a gente vai pro que interessa, né, que é passar o blush na cara, lógico. Vamos começar pelo da Mari Tavares, que é o que eu tô mais curiosa, vou confessar pra vocês. Porque ele é diferente, eu adoro coisas diferentes. Vamos lá, eu vou pegar, ele parece ser bem pigmentado. Ah, fazer swatch, né? Pelo amor de Deus, Ellen, que tipo de resenha é essa que você não vai fazer swatch? Então, pegar, dá uma passada só. Bastante pigmentado, ele parece ser. E agora nós vamos para o da Bruna. Uma passada só, eu tenho tanta peninha porque eles vêm escrito o nome, Bruna Tavares, Marisade. A gente passa o dedo e tira tudo. Gente, eu dei uma passada só de mão, pra não roubar. E o da Marisade deu infinitamente mais pigmentação do que o da Bruna Tavares, assim. Sem sombra de dúvidas. Mas o blush da Marisade, ele tem essa proposta mesmo. Eles falam que é um blush de alta pigmentação e alta duração. Alta pigmentação e fixação. Já o da Bruna promete acabamento mate e longa duração, apenas. Vamos passar ao lado da Marisade. Peguei só um pouquinho aqui, ó. Opa! Opa! Dei só uma batidinha no blush, tá, gente? Ai, meu Deus! Ele é bem pigmentado. Ah, mas dá pra espalhar. Senti que ele não fica concentrado num lugar só, não. Achei que realmente ele tem uma alta pigmentação. Parabéns, dona Marisade, porque ela gosta de uma chinelada, menina. Agora, vamos pro da Bruna Tavares. Aqui a corzinha dele. Peguei outro pincel. Tchum! Foi o que eu fiz no da Marisade. Ele é mais fraquinho. O que não é necessariamente ruim, tá, gente? Ele apenas, ele tem essa proposta de ser mais natural, entendeu? Então, pra você conseguir um resultado próximo desse, você tem que aplicar mais do da Bruna Tavares. Você tem que ir aplicando e aplicando, entendeu? Vou tentar chegar no da Bruna próximo desse daqui, tá? Ó, passei mais uma vez. Vamos ver. Nem tô me atentando muito a como eu tô passando blush, não, tá, gente? Só tô passando pra gente ver. Eu passei várias vezes, peguei várias vezes o da Bruna. Vou usar o espelhinho aqui da Marisade, porque o dela tem espelho, né? Eu achei que chegou próximo do da Mari, mas ainda assim o da Mari eu acho ele mais pigmentado. Aqui, vou botar aqui pra vocês verem. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar os blushes também no olho, porque principalmente a Marisade, ela vende que o blush dela serve tanto pra passar como sombra, como blush, como tudo. Iluminador, não sei se ela fala não, mas sombra e blush eu sei que ela fala. E o da Bruna Tavares, ela vende como blush mesmo, mas eu adoro usar blush assim aqui no olho, na pálpebra, pra fazer uma maquiagem mais clean, mais leve, no dia a dia, assim, rapidinho. Que aí você passa o blush e passa máscara de cílios. Então vamos ver como fica mais bonito no olho. Vamos lá. Esse é o lado da Marisade. Eu achei super tranquilo pra passar o blush como sombra, bem bom. Achei, fiquei com medo no início de pigmentar muito, mas eu fui com calma, devagarzinho, foi tranquilo. Não caiu aqui embaixo, não ficou caindo, então tá tudo certo. O da Bruna Tavares, como a gente já viu que ele é um pouco menos pigmentado, acaba que você tem um pouquinho mais de trabalho pra chegar num tom próximo, que foi o que eu tentei chegar num tom próximo nos dois. Eu tive que pegar mais produto, mas também tá tudo bem. Não teve nada de ruim, esfumou bem. Os dois servem pra sombra também. Agora eu vou finalizar aqui a maquiagem e falo o resultado final pra vocês, o que eu achei melhor. Então, gente, como vocês viram, melhor aí. O resultado dos dois blushes tá bem bonito. Mas, sinceramente, pra falar a verdade pra vocês, o que eu gostei mais, se eu tivesse visto esse vídeo e no final pra decidir qual eu compraria, eu compraria o da Marissade, porque eu acho a proposta dele mais diferente. Esse blush da Bruna Tavares, eu achei ele super bonito. Não me arrependo de ter comprado. Eu acho que ele tá... a embalagem dele tá linda. Essa embalagem aqui, ela é diferente da antiga, que era de plástico aqui em cima e preto aqui atrás. Se você tem essa embalagem, é o mesmo produto. Eles só mudaram a embalagem mesmo. E pra ficar mais caro, entendeu? E pra ficar realmente mais bonito e mais durável, porque eu acho que tinha problema de quebrar, alguma coisa assim. Não tenho, não posso saber se é por causa disso. Eu achei ele um blush super bonito, com uma cor bonita, eu vou usar muito pro dia a dia. Eu acho que ele deve ser perfeito. Só que eu acho que você encontra no mercado nacional produtos com a proposta igualzinha, com o valor mais barato. Esse foi R$44,00. E não chega a ser caro, mas também não é barato, sabe? Você encontra blushes do mesmo proposta, mais barato. O da Vult, inclusive eu vou botar aqui na tela, que eu não lembro de cabeça o nome. Mas esse blush aqui, ele é a mesma cor, gente. Praticamente a mesma cor, já usei. Só que esse daqui é cintilante. Esse daqui não. Então, da Boticário também eu usava um outro bem antigo, da linha Intense da Boticário. Também, mesma cor, mesmo estilo. Só que o da Boticário provavelmente... Quer dizer, não sei. Eu ia falar que o da Boticário era mais caro, mas não sei. Enfim, ótimo blush, lindo, super versátil, sabe? Pro dia a dia, mas eu acho que tá caro. É isso. Tá caro. O da Marisade, ele é uma proposta diferente. Ele tem uma pegada diferente. Vem espelho. Isso pra mim faz toda a diferença. Porque às vezes você tá na rua, quer retocar rapidinho. Não precisa levar o blush mais um espelho. Você pode levar só o blush, entendeu? E é o mesmo preço, sabe? Se é o mesmo preço, eu vou pagar por uma coisa mais diferente. Eu penso assim. E ele dá pra você conseguir um efeito natural também. Porque a primeira vez que eu passei, ele ficou bem naturalzinho. Agora eu não tô achando ele muito... Ah, não. Tô achando tranquilo. E é bom que se eu quiser fazer uma coisa mais tchan, com ele eu consigo. Então, eu voto no voto. Ninguém tá votando, linda. Mas enfim, eu gostei mais do da Marisade. Tá? Aqui de cara limpa, rapidinho. O áudio deve estar ruim, porque eu já tirei o microfone. Mas eu lavei o swatch. E aqui, não sei se dá pra ver, o da Marisade ficou manchado no meu braço. Pra você ver como é forte a pigmentação dele. Isso eu passei uma vez só meu dedo no blush e passei, né? O da Bruna Tavares saiu todo. Mas o da Marisade, aqui ó, tá manchado o meu braço. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, espero ter te ajudado nesta decisão super difícil, não é? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu tô sempre aqui resenhando, fazendo maquiagem, passando vergonha na internet. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os produtos estão aqui embaixo na descrição, se você tiver alguma curiosidade, pra saber o que eu passei na minha carinha. É isso. Então, um grande beijo pra você e até o próximo vídeo, porque eu sei que você vai voltar. Tchau!